Manolos e Manolas, Papas Relenhas, você já viu o que que é isso? Ainda não? Então vem comigo! Fala Manolo, fala Manolo, vocês estão bem? Aí sim meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lion BBQ. Eu sou o Léo e é muito bom ter vocês aqui com a gente. O que nós vamos aprontar hoje, seu diretor? Fala pra eles. Batata, Léo? Hoje é batata, só que é com nome internacional, Papas Relenhas. Nada mais é que as nossas batatas recheadas. Essa aqui, você vai escolher uma batata de tamanho grande. Você sabia que as batatas, ao contrário do que muita gente pensa, não é da Europa? Ela foi originada aqui nas ilhas chilenas e nos Andes, depois que ela foi enviada para a Europa e se tornou a base de alimentar de muitos países. Aqui no Brasil, a nossa base é o arroz. Mas em vários países do mundo, a base alimentar é a batata. Agora, nós vamos preparar como? Batatas já estão lavadas. Você pode cozinhar ela antes, para depois fazer esse processo. Ou fazer como nós vamos fazer aqui, direto no braseiro. Botar várias voltas de papel alumínio, tá? Vou embalar uma por uma. Umas três, quatro voltas, porque esse alumínio é muito fininho. Tem o alumínio mais grosso, se você tiver dele, você não precisa dar tanta volta assim, tá bom? Enrolou aqui, já fiz meus bombons de batata. Direto no braseiro, isso mesmo meu amigo, direto aqui, que ela vai cozinhar, você vai se surpreender. Ó, já deixei duas fazendo ali. Vamos botar mais essas daqui. Terminou de colocar ela ali? Essa é uma receita dos nossos amigos, uma mistura de chile com peru. Então, nós vamos rechear ela com linguiça. Mas antes, vamos baixar a grelha ali, botar no braseiro mais forte, para a gente fazer a nossa linguiça. Vamos grelhar as nossas linguiças. Importante a gente grelhar elas, não até ela ficar seca. Por quê? Para a gente precisa de mais suculência, para a gente rechear, tá bom? Fica de olho aqui, porque essa parrilha é bem quente. Então, você tem que ficar sempre de olho, para não deixar queimar, meu amigo. Olha só, aonde a mágica acontece. É aqui, meus amigos. Você quer fazer um churrasco, para nunca mais ser chamado de carninha assada? Então, você tem que pegar esse tipo de tempero aqui. Meus brothers da Suns Temperos, oferecem diversos tipos de tempero. Esse aqui, que está na minha mão, é o pork, esse recomendado para carne suínas, excelente. Eu uso e recomendo esse tempero em todos os meus produtos. E se você, meu amigo, ainda não conhece toda essa linha aqui, entra lá no Instagram desse que você vai conhecer, que é Titula. Enquanto a linguiçinha está ali assando, o que nós vamos fazendo? Nós vamos hidratando, meu amigo. A parte mais importante desse programa chegou. A Firebox é uma zona de calor muito alto. O fogo fica aberto, fica exposto, não tem parede para cercar. Então, é muito quente. Junta com o calor aqui, de uns 80 graus, que está aqui na cidade. Só isso para salvar nós. Saúde, meus amigos! Quase esqueci. Churrasco é confraternização, amizade. É nós, meus amigos. Saúde! Saúde! Nossa linguiça já está quase no jeito ali. Vou até puxar ela mais para cá. Porque, olha, ela dourou desse lado. Virei esse lado, está quase assado. Esse daqui já assou. De lá, a mesma coisa. Nós não queremos que ela assa inteira. Nós vamos fazer uma massa com ela. Tirou a linguiça, nós bota o quê? Nós bota a vida na grelha. Bem querido, meu amigo. Subir a grelha. Vão tirar as nossas batatas, que entraram primeiro no braseiro. Sabe qual que é a mágica para saber se está pronta, se não está a batata? No braseiro, é um negócio, uma tecnologia muito avançada. Pega um palito. E espeta na batata. Se ele entrar com facilidade, quer dizer que ela está pronta. Olha aí, meu amigo. Fácil, fácil. O que nós vamos fazer? Tirar as tampas das nossas batatas. Você vai pegar só tampinha assim, olha. Está vendo? Cortou fora. Deixa assim. Essa tampinha nós vamos usar. Nós vamos com a ajuda de uma colher, raspar o interior das nossas batatas. E colocar numa cumbuca, tá? Você vai tirando assim, olha. Sem tirar a parede dela. Só fazer um buraco, para quê? Para você rechear. Deixa todas assim, nesse formato. Com a casca em volta mesmo. E agora nós vamos para a churrasqueira. Pegar a nossa linguiça. Linguiça assim mesmo, para a gente conseguir destrinchar ela aqui, junto com a nossa massa. Então vamos começar pela linguiça aqui, olha. Abriu ela, destrincha ela, aqui junto com a batata. Terminamos de destrinchar. Bem rústico assim mesmo, meu amigo. Bem grosseiro assim. Agora nós vamos temperar a nossa massa com o quê? Que queijão, meu amigo. Olha isso aqui. Pensa se isso não vai ficar bom. Mais um ingrediente nós vamos pôr aqui. Manteiga, já está no ponto de pomada. Deixei ela aqui fora da geladeira, para ela ficar nesse ponto, tá bom? É só um pouquinho, tá? Só para dar um saborzinho aqui, olha. Um pedacinho assim, mais ou menos uma colher. Azeitonas, meu amigo. Vamos rechear aqui com a azeitona também. Com a nossa colher de óleo. Essa é a madeira óleo, hein, Amarildo? Nós vamos misturar tudo aqui. Gente, olha aí esse recheio. Aproveitando todos os ingredientes da batata. Mais esse recheio magnífico, nossa. Você pensa que acabou, meu amigo? Acabou ainda não. Mas espera aí que eu tenho que tomar um gole. Mas o mais importante, é você botar tempero. Porque até agora nós não pusemos nada. Sal, nada, nada, nada. Aí você pega um temperinho desse aqui ó. Veg Crazy. O vegetal louco. Louco igual nós mesmo. Veg Crazy. Nós vamos temperar por dentro da nossa batata. Tá bom? Ó. Tá vendo? Ele tem um monte de tempero aqui dentro. Que deixa o teu vegetal um sabor sensacional. E também a nossa massa. Vamos polvilhar aqui bastante Veg Crazy. Esse tempero aqui, você consegue lá no Instagram. Do nosso amigo da Sans Temperos. Acessa lá véi. Você pode pedir que ele manda para todo o Brasil. Nós vamos pegar aqui ó. Um pouco dessa massa. Para dentro da nossa papas orelinhas. Olha o meu espanhol, como é que está chique. Se eu estiver falando errado, comenta aí. Sei lá, se é assim que fala. Um recheado bonito aqui. Olha que linda véi. Aí meu amigo, você acha que acabou? Acabou não. Você vai ralar um queijo por cima. Pera aí que eu vou ralar esse queijinho aqui ó. Terminei de ralar o queijinho aqui. Agora nós vamos só gratinar. O nosso queijinho aqui. E como é que a gente faz isso na parrilha? Primeiro você coloca as batatas aqui no Brasil. Chique meu amigo. E bota uma tampa em cima para bafar. Pode pegar uma forma véia. Pode pegar não sei o que. Aí depois que você colocar essa tampa e derreter o queijo. Nós vamos finalizar com bacon. Aí meu amigo. Só sucesso. Olha como é que está esse bacon. Pensa. Ó. Eu amo bacon véi. Bacon. 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 Vamos ver como é que está a nossa batata? Nossa Manolo. Que titula. Deixa eu só pôr a forma da sogra ali. Aqui. Olha como é mais linda meu amigo. Olha isso daqui. Pensa se não está a sensação. Nossa Senhora. Ficou bonito demais. Meu amigo Juliano. Olha aí. Não está lindo. Titula. Isso aqui está top das galáxias. Só aqui. Eu vou finalizar com vida. Olha isso aqui. Bacon espumando. Você joga por cima aqui da tua batata. Sem miséria mesmo. Meu amigo. Olha isso aqui. Você pode fazer na tua casa. Que essa aqui é espetacular de divina. Terminou de colocar os bequinhos. Faz lá uma gracinha. O que é que está colocando aí Léo? Isso é cebolinha. Cebolinha. Salsinha da foinha. Você pode jogar um fiozão de azeite. Para ficar mais bonito ainda. Olha. Nossa Senhora. Agora ficou chefe demais. Vamos ver como é que ficou. Nossas papas orelhinhas. Olha. Vou cortar na meiuca mesmo. Aqui para ver. Meu amigo. Olha isso aqui. Que coisa mais sensacional. Vamos tirar um pedaço. Para nós. Com bacon. Lógico. Pedacito. Pedacito. Facito. Sobe. Sobe. Zito. Você não lembra da música? Facito. Facito. Essas coisas vêm na minha cabeça. Eu sei de onde sai isso mano. Vamos experimentar como é que está? Hum. Meu amigo. Ficou top das galáxias. Demais. Ficou de lambuzar os beiços. Só que eu estou reparando. Tem muita gente que está assistindo e não está inscrito. Se inscreve Manola. Clica aí no inscrever. Custa nada. Já aproveita. Compartilha nos grupos de WhatsApp. Dos teus amigos. Para todo lado. Vamos fortalecer o nosso movimento. Que está crescendo. Já passamos dos 40 mil. Muito obrigado de coração pelo carinho. Tamo junto e até o próximo vídeo. Falou. 3, 2, 1. Sério? Não bora. Dá uma hidratadinha antes. Era um segundinho só tio. Caminhão de lixo. Cachorro fica louco. Certeza que não é né. Você é do mal velho. Você não merece hidratar. Nem nesse calor. É porque. eu quero viver.